Olá, agora vamos conversar um pouco sobre o cadastro na plataforma PNTD. Ele está completamente interligado com a plataforma Sabiá, então é preciso estar atento se o profissional já se cadastrou na plataforma Sabiá, que vimos no vídeo anterior. Vamos lá? Olá, dando continuidade ao nosso treinamento técnico para profissionais de tecnologia. Agora, vamos para o vídeo 4, cadastro na plataforma PNTD. A plataforma PNTD é para gestores e profissionais de saúde. Os gestores podem estar acompanhando os dados do município e os profissionais de saúde vão realizar os exames, consultar esses exames que foram realizados ou também ver informações dos exames que já foram realizados no município. Isso vai depender muito do perfil que ele terá na hora do cadastro. Por exemplo, os profissionais aptos a realizar esse exame, eles têm que estar com o paciente no dia da realização do exame. E só lembrando, quem define isso é a gestão ou a própria equipe. O técnico não interfere nessa decisão. Já os profissionais com perfil solicitar os exames, são os profissionais médicos que solicitam o exame do paciente para que ele seja de fato realizado. E os perfis a entregar exames, são para aqueles profissionais que geralmente ficam na recepção ou tem a opção de entregar o exame após o dia que ele foi realizado. Então, eles têm a opção só de visualizar e entregar esse exame ao paciente. Então, esses perfis, eles são definidos pelo pessoal da coordenação de atenção básica ou pela gestão do município e uma planilha com autorização e os dados dos profissionais é enviado para o Núcleo Estadual de Telesaúde para que a gente possa dar autorização que esses profissionais executem para que os profissionais, eles consigam ter acesso a essa plataforma. Mas eles já podem realizar um pré-cadastro. Vamos lá ver como é que é acessar a plataforma PNTD? Você, no site do Telesaúde, Serviços, Telecard e UPE, tem acesso ao link da plataforma PNTD. Pronto. Feito isso, o profissional, clique aqui. Ele vai pedir o seu cadastro do SABIAR. Então, primeiro você se cadastra com o SABIAR, tem um videozinho anterior falando sobre isso. Depois você coloca seu CPF e sua senha. A partir desse instante, só confirmar. E aí, vai aparecer para você completar o teu cadastro. Lembrando que ao se cadastrar na plataforma PNTD, deverá ter chegado uma relação enviada pelo município informando sua função e o perfil que você deve ter no sistema. Converse com o seu gestor para aprovar o seu perfil. Sem essa listagem, você não consegue ter acesso aos exames do município, pois nós, do Núcleo Estadual de Telesaúde, precisamos enviar uma relação autorizando esses profissionais a terem acesso ao sistema. Então, o pessoal de Minas Gerais que faz essa liberação. Para isso, a gente precisa passar uma relação dos novos profissionais que chegaram para fazer adesão ao município. Vamos completar o cadastro. Quem for mais da parte administrativa vai ficar com o perfil apto a entregar. Médicos aptos a solicitar os exames. Enfermeiros técnicos e apoiadores profissionais de saúde têm que estar aptos a realizar o exame. Então, pessoal, é importante os dados do CNES, do profissional, CMS e o CBO da sua profissão. Bem, caso você não saiba, você pode perguntar ao gestor ou consultar no próprio site do CNES, estabelecimento de saúde ou dados vinculados aos profissionais de saúde. Então, preenchendo as informações, o CNES, o CNES está vinculado ao estabelecimento, que você vai ser vinculado ao município ou à Secretaria de Saúde. Isso é o gestor que vai informar. E o CBO ao próprio cadastro do profissional. Feito isso, você pode preencher as outras informações e salvar. Não esquecer do perfil, tá? E salva as informações. Pronto. Nesse caso, como foi fictício, eu ainda não faço parte da Plataforma Nacional de Telediagnóstico. Para isso, o município precisa estar cadastrado. E essa relação precisa chegar para a gente antes do dia do treinamento, tá? Precisamos de, no mínimo, 72 horas para realizar o cadastro de todo mundo do município. Então, já deixo o alerta aí para o pessoal. Simples assim. Aguarde a liberação e você terá acesso a todos os exames do município, se esse for o seu perfil. É, pessoal. Acho que ficou claro que a Plataforma PNTD é onde você consegue acessar todos os exames que já foram realizados e ter os dados de gestão do seu município. Então, se o gestor chegar para o técnico de informática e perguntar E aí, como é que eu faço para acompanhar os exames que estão sendo realizados no município? Cabe a você ter esse suporte e mostrar que ele pode ter essa visualização de quais unidades estão fazendo mais testes ou menos testes e montar estratégias para a realização desses testes. Qualquer dúvida, conte conosco. E aí, como é que eu faço para acompanhar os exames do município?